Olá, bem-vindos à primeira conversa ao Cato Lá, um ciclo de conversas que procura aproximar as pessoas, apesar do distanciamento a que estamos sujeitos neste momento. Um cá, outro lá. Com a convicção de que não podemos viver sem cultura, queremos proporcionar um momento de conversa entre figuras marcantes do nosso cotidiano. Contamos sempre com um músico e um convidado de outra área artística. Hoje os nossos convidados são Mónica Salmazo e Manuel Ares Mateus, que apresentarei de seguida. O momento que vivemos está já a mudar os paradigmas de como a cultura é usufruída. Temos assistido à passagem de eventos presenciais para o mundo online e queremos acompanhar esta mudança com a convicção de que o trabalho dos artistas não pode deixar de ser pago. Apelamos por isso a quem nos está a ver, que participe com o valor simbólico, com o que puder e achar justo, para a contribuição dos cachês dos nossos convidados. Acredito que a sua contribuição pode fazer diferença. O valor reunido será distribuído de igual modo por todos os intervenientes ao longo deste ciclo de conversa. Pode contribuir por transferência bancária ou MBUA, respectivamente para o IBAN e número telefónico que estão na descrição do vídeo, ou ainda diretamente através do nosso site atempo.pt. Caso estiver a assistir, deixamos a possibilidade de fazer perguntas aos nossos convidados através da caixa de comentários que está por baixo do vídeo em direto. Por último, este projeto é uma iniciativa da produtora Atempo, que nasce agora, depois de mais de 20 anos de experiência, a produzir e criar concertos, eventos, discos e livros. Gostaríamos de agradecer à Much More Than a Window, à Câmara Municipal do Alandrual, à 3H e à Central de Informação por apoiarem este projeto. Apresento-vos então os nossos convidados de hoje. Mónica Salmaz é a nossa convidada internacional. Paulista, cantora de MPB, Música Popular Brasileira, gravou vários álbuns com temas dos maiores nomes da música brasileira, tal como Vinícius de Moraes, Baden Powell, Chico Buarque e Ed o Lobo. Participou inclusivamente nos álbuns Chico Buarque e Ed o Lobo. Em 2004 participou no filme Vinícius, sobre vida e obra de Vinícius de Moraes. Mónica Salmaz ganhou também vários prémios com o seu trabalho, em particular o Prémio de Música Brasileira, que ganhou em diferentes anos e em diferentes categorias, como melhor cantora, melhor CD e melhor DVD de Música. Queria ainda referir o projeto que a Mónica criou e tem alimentado desde o início do confinamento, que tem a conhecer, o Ode Casas, uma série de vídeos onde canta, acompanhada virtualmente de outros músicos, vídeos que pode encontrar no seu Instagram. Depois temos Manuela Ars Mateus, arquiteto, divide o seu tempo entre o ateliê e a atividade de docência. Desenvolve o seu trabalho de ateliê desde 88, colaborando com o seu irmão Francisco Ars Mateus e já ensinou em diferentes instituições de renome internacional, tais como a Graduate School of Design em Harvard, nos Estados Unidos, ou a Academia de Arquitetura de Mendrisio, na Suíça. Manuela Ars Mateus já recebeu inúmeros prémios, entre os quais o Prémio Valmor, Prémio Cecil, os Prémios FAD, várias seleções para o Prémio Mies van der Rohe e ainda o Prémio Pessoa em 2017. Tem vários projetos publicados em monografias, como a El Croquis ou a GA, entre muitas outras. Uma curiosidade, não era uma condição necessária que os convidados de cada dupla se conhecessem, mas as atividades profissionais da Mónica e do Manel já se cruzaram, uma vez que o Manel desenhou o dispositivo cénico para o reconcerto em Portugal do projeto Estrada Branca, com a Mónica a cantar. Olá Mónica, olá Manel, queria agradecer aos dois a vossa disponibilidade de estarem aqui na primeira conversa do Ciclo Catulá, é uma honra. E queria começar esta conversa sabendo qual é que é a vossa resposta ao desafio que vos lançámos de trazerem um objeto que representasse para vocês este momento de confinamento. Quero começar a Mónica? Pode ser, olá a todos, muito obrigada por esse convite, é um prazer, um prazer imenso, muito feliz de estar aqui estreando esse ciclo de conversas que espero seja proveitosa para muita gente. O meu objeto é esse prato de vaso, isso aqui é um prato de plantas, para colocar um vaso de plantas, eu estou, desde o início desse momento de confinamento aqui no Brasil, eu estou fora da minha casa em São Paulo, eu estou numa casa que eu tenho no interior, como uma pequena, uma chácara que a gente chama, uma casa com um jardim grande, com galinhas, com bichos e plantas, mas eu não trouxe nada, eu não trouxe instrumentos, eu não trouxe, agora eu tenho computador, mas no primeiro momento eu só tinha o meu iPhone e um iPad, nada mais. E aí eu comecei a fazer esse ciclo de encontros musicais e como eu não tinha instrumento, eu peguei esse instrumento aonde eu toco, como se fosse um tamborim. E ele é meu amigo, meu amigo querido, com quem eu tenho feito música junto com outras coisas, como uma caixinha de fósforos e coisas assim. Muito bem, e o Manel, que objeto nos traz? Ui, isto é terrível, porque eu fico sempre apaixonado por estas introduções da Mónica, esta felicidade, coisas extraordinárias em que se transformam qualquer objeto cotidiano numa coisa sublime. O meu objeto é sempre o meu objeto, confinado, não confinado, o meu objeto que é mais importante para mim é sempre a minha caneta, que é a minha grande companhia, pronto, o dia, com quem eu trabalho, é na verdade o meu, aquilo que me acompanha. Eu agora, pela primeira vez na vida, sou acompanhado por meios informáticos, não é? Eu não tive nenhuma relação com nenhum meio informático, agora sou acompanhado, até já aprendi a fazer essas coisas do Zoom, que coisas maravilhosas, não é? Mas pronto, a caneta é para mim um meio. Não tenho nada de romântico, não consigo fazer uma coisinha, agora não consigo, mas é pronto, é a minha caneta, e para mim é sempre um objeto que eu gosto, é um objeto que eu tenho como precioso, porque eu desloco-me sempre com, no bolso, um pequeno caderno, não é? Eu gosto deste tamanho, que são há seis, depois tenho um bocadinho maiores em casa, ou na mala, e depois tenho uns maiores no escritório, e desloco-me sempre com isto. E, na verdade, esta ideia que é ir registrando, eu gosto de transformar a minha vida, de melhor maneira, muitos paralelos de banal, não é? Eu posso estar a desenhar o projeto que estou a fazer, portanto, a trabalhar seriamente, mas nem posso estar a fazer a lista de supermercado, não é? Que me mandam comprar, e, portanto, essa coisa tem um ar ótimo, que serve para tudo, não é? Escrever o recado do que eu tenho que fazer, da família, aquelas coisas normais que as pessoas têm, e, portanto, faço isso, e ao mesmo tempo que vou descalando com isso, desenhando aquilo que é a minha atividade profissional. E, portanto, isso é sempre, digamos, parte sempre da, banalmente, da caneta. Só não consigo é tocar. Com certeza! E queria perguntar, aqui para um primeiro momento da conversa, gostava que falassem um bocadinho sobre como é que têm vivido estas últimas semanas, porque acredito que seja muito diferente a vida que tinham tido até o momento de confinamento, e agora estarem fechados em casa, a fazer música sem contacto com outras pessoas, ou a trabalhar para um ateliê só através do Zoom, como é que vivem esta mudança, como é que era o vosso dia-a-dia antes, e como é que é agora, quais é que são os grandes desafios, e como é que se tem adaptado a eles? Manel primeiro? Não sei. Eu, vamos lá ver, o meu trabalho é um trabalho que não sofre profundamente com esta mudança. ou seja, transforma-se, mas não necessariamente só num modo negativo. A primeira coisa que eu sinto no meu dia-a-dia é que eu não viajo, e isso poupa-me imenso tempo. Portanto, não estou sempre nos aviões, não sempre nos aeroportos, não estou, de alguma maneira, aqui metido. Com uma descoberta extraordinária que o mundo é, de alguma maneira, neste novo mundo, o mundo é pequeno, não é? Eu, amanhã posso estar a fazer uma crítica na Faculdade do Porto, e à tarde, e tudo é isso, uma coisa que me aconteceu, não é? E à tarde, ao fim da tarde, estava a fazer uma pequena aula para a Universidade de São Paulo. Ou, tenho um cliente que estou, meia-da-tarde, a discutir aqui um projeto em Lisboa, e no fim da tarde estou a ter uma reunião com ele, e ele está em Melbourne, na Austrália. E isto, para mim, é uma coisa extraordinária, porque a pessoa desloca-se com uma velocidade enorme, não perde tempo, e de alguma maneira há uma enorme vantagem nessa espécie de concentração, em que a pessoa tem tudo, tudo chega, e depois como a pessoa tem que se defender, não é? Acaba por fazer um montar de sistemas em que monta tudo em casa, monta tudo. de uma maneira prática, e acaba por, de alguma maneira, conseguir estar a conduzir o trabalho, e a ter um tempo para o trabalho, que na verdade é novo para mim. Portanto, em muitos aspectos é novo para mim. É evidente que isto não substitui o mundo, nem substitui o tempo, nem substitui aquilo que é a coisa mais bonita, que é o encontro com as pessoas, portanto, no trabalho da arquitetura. Penso que, como em todos os outros trabalhos, a coisa que é mais extraordinária é nós conhecermos outras pessoas, não é? É esse que é o ponto mais elevado do trabalho que nós temos. Esse tempo não temos, mas, por outro lado, temos imenso tempo. Portanto, o meu dia-a-dia é confinado, confinado em casa, mas é responder através destes meios informáticos, que para mim são totalmente novos. Eu nunca, eu tive o meu primeiro computador em, por uma razão tonta, que não foi a razão deste, do vírus. Foi, comprei um computador para fazer de arquivo, por um arquivo, fazer um arquivo e então comprei um computador. E, para ter um arquivo, não mais nada. E, de repente, essa coisa que para mim era comprar para ter um arquivo, de repente transformou-se numa espécie de porta para o mundo. E tem sido uma aprendizagem, não é? E acho que há coisas aqui que são grandes galhos. Agora, isto é um grande galho, no sentido em que, num tempo, é uma experiência. O nosso trabalho, o nosso trabalho não é só o nosso trabalho, a nossa vida é relacionada com os outros. E, portanto, essa vai ter que se voltar a ela, rapidamente. E, a nível de, como professor, como é que é possível resolver algumas questões, especialmente ensinar projeto de arquitetura, que não é bem uma coisa tão teórica, não é? Como é que se desenvolve isto? Há um... O ensino é um... Há um lado, um ensino, que é interessante. Também volta a ser uma experiência, que eu não diria que é uma experiência que se pode manter, porque nós precisamos imenso... Precisamos imenso de tocar, não é? Nós precisamos... Há imensas coisas que nós... Nós precisamos imenso de comunicar. Há um lado interessante nesta comunicação que nós temos agora, porque nós temos homens obrigados a ser precisos de um tipo de comunicação, não é? Nós somos obrigados a debater ideias, em que estamos só a falar de ideias, e esse é muito interessante, essa ideia de que nós, de alguma maneira, estamos a trabalhar de uma outra forma, e, portanto, é... Um lado em que nos põe em causa, não é? Isto é... Para mim é um pouco como falar outra língua, não é? Muitas vezes isso é o que me acontecia, que era... Se me perguntassem, se me pedissem para fazer muitas vezes conferências seguidas em italiano, eu fazia-as em piloto automático. Se me dissessem, agora muda a língua, agora vai em inglês, agora em francês, não é? Na verdade eu era obrigado a reformular isso. E, de alguma maneira, isto é o que me aconteceu aqui, não é? Que é obrigado a... Como é que eu discuto trabalhos com alunos, com uma maneira em que nós não estamos a discutir, tocando em maquetes, tocando em desenhos, discutindo possivelmente um papel, mas discutindo com uma certa distância, não é? Portanto, estamos a falar sobre os projetos, estamos a ver imagens, não é? Um deles, produzir as coisas ao outro, e estamos a discutir. E isso é muito interessante perceber a distância que isso cria, não é? Mas, de alguma maneira, nós somos obrigados a concentrar-nos com uma outra métrica de comunicação, o que é interessante. Por outro lado, dizendo que isto é um novo método de comunicação e que me interessa pensar, por outro lado, sinto falta de todos os métodos de comunicação, não é? Portanto, nós expressamos de milhões de maneiras e no contato direto com as pessoas, a riqueza da maneira como nós... que é uma coisa que nós também descobrimos, não é? Nós não falamos só, nem esticulamos só, nem... Nós comunicamos... É uma comunicação integral quando temos uma coisa presencial, e que essa falta muito. Agora, é uma experiência, e se for um tempo, é uma experiência que aportará valores às outras experiências. Se for para sempre, é uma limitação, não é? São coisas diferentes, não é? Mas é possível, que é bom. E a Mónica, o que é que nos pode contar da sua rotina e das grandes alterações que sofreu, de certeza? Na música, as alterações são gigantescas. Então, é um deslocamento de proporções totais, né? Porque na música, já há algum tempo, a música tem sido... A gente vive de música especialmente do contato direto com o público em apresentações, em shows e concertos. Isso tem sido um trabalho fundamental. As outras formas de recebimento, royalties de vendas, isso tudo sofreu uma queda muito grande. Então, é disso. Voltou ao ofício de você ir pessoalmente fazer um espetáculo de música para um público presente. E isso está estacionado. Então, isso cria uma situação, eu acho que mais do que tudo, a minha vida tem sido. Primeiro, eu saí de São Paulo, então eu já não estou na minha vida, no meu espaço normal da vida, onde tudo acontece, nem fisicamente, nem dentro da minha casa. Então, eu vim como se fosse um retiro, um retiro espiritual, um retiro, um momento de suspensão, de reavaliação das coisas. No primeiro momento, eu imaginei que eu ia ficar reclusa, criar projetos para o futuro e, na verdade, estando em risco e numa situação que todos sentem aqui como de vulnerabilidade, você é obrigado a repensar coisas que são cotidianas das mais simples. A gente jamais imaginou comprar alguma coisa de comida e lavar o pacote da comida. Você nunca imaginou isso. E agora, qualquer situação que você tem que abrir a porta, te faz parar para repensar como é que aquilo vai entrar na sua casa, que medidas você vai tomar, como é que você vai passar a viver. Isso cria um estado de atenção em detalhes de coisas que a gente nunca pensou. A gente simplesmente vivia no automático. Isso se reflete em tudo. E eu aqui cuido da casa, tenho um filho, cuido do filho, que está estudando aqui online. Tudo isso muda e eu achei que eu não ia fazer música. Eu achei que eu ia pensar música, escutar música, desenhar projetos para depois. Todas as coisas que a gente vinha fazendo foram, estão todas em suspenso, esperando que as coisas voltem para que elas possam acontecer. Então, shows todos estão cancelados, não cancelados, mas adiados para quando for possível. E eu achei que seria isso. Mas, pelo fato de eu estar em uma situação de privilégio de poder viver esse momento, que eu espero que tenha um tempo curto, mas sabemos que não parece ser tão curto, mas eu tenho o privilégio de poder viver essa situação aqui, num lugar que tem conforto e que eu posso me dedicar a isso dessa maneira e aprender com isso. Eu senti necessidade de fazer alguma coisa que eu pudesse oferecer às pessoas. Eu senti necessidade disso já há dois meses atrás, quando no Brasil essa história do confinamento, de ficar em casa, ela era ainda de início. Isso já acontecia na Europa, já acontecia nos Estados Unidos, já começado. E aqui no Brasil ainda era uma ideia. E logo no início eu pensei que eu queria oferecer alguma coisa. E aí, muito de improviso, porque eu, como o Manuel, eu sou péssima em coisas da internet, redes sociais, eu não tinha... Eu pulei o Facebook, nunca entrei no Facebook, não sei nem fazer. Mas eu descobri o Instagram e achei fácil, achei interessante, postagens curtas, poucas opiniões, nada daqueles discursos gigantescos de todo mundo falando sobre todos os assuntos. Eu achei o Instagram uma coisa legal. E comecei a postar pequenas coisas. E aí eu assisti uma live de um amigo, um músico chamado Alfredo Del Penho, um amigo do Rio de Janeiro. E quando eu entrei na live, imediatamente apareceu, Mônica entrou na live, né? Aparece aquela... Aí eu falei, meu Deus, eu agora não posso mais sair, porque ele vai ficar ofendido. E eu não sabia que ia aparecer, né? E eu fiquei assim... E ele começou a cantar, bonito, e eu escrevi um comentário. Alfredo, é muito bonito, eu vou... Eu estou aqui cantando com você, aqui na minha casa. E alguém disse, por que você não a convida para dentro da live? E ele me convidou. Então, ficaram duas janelas sobrepostas. Mas tem um delay horrível, tem um gap de sinal. E nós nunca nos encontrávamos na música. Porque quando eu ouvia, ele já era... Eu ouvi o passado dele. É como olhar as estrelas que já não estão mais lá. E a música ficou horrorosa. E aí eu fiquei pensando como é que a gente podia se encontrar. E aí, no dia seguinte, eu comentei com o Teco Cardoso, o músico, meu marido, que está aqui comigo e tudo. Se a gente não podia fazer, então, vídeos editados, mas que fossem encontros musicais. E aí, nesse dia, nasceu o Ode Casas. E eu aprendi no iPad a usar um programa gratuito chamado iMovie. Eu fui vendo como funcionava, fiz um vídeo, o Alfredo fez outro, eu editei. Falei para o Alfredo, olha para mim, eu não vou estar, mas depois eu estarei. Então, ele fala, olha para mim, depois eu quando gravei. E nós juntamos. E isso foi tão feliz, porque foi um encontro afetivo. Não foi um encontro online, mas foi um encontro parcelado. Nós nos encontramos ao combinar a música, nós nos encontramos fazendo vídeo pensando no outro, nós nos encontramos depois com um vídeo editado. E isso virou rapidamente muitos amigos, eu também quero, eu também quero fazer, vamos fazer, vamos fazer. E agora são 64 já, eu tenho feito um por dia. E quando eu penso, hoje eu não vou fazer, eu lembro de comentários dizendo, eu acordo, eu estou sozinha na minha quarentena, eu acordo todo dia, a primeira coisa que eu faço é ir no Ode Casas para ver o que é que tem lá, qual é a música do dia. Ou outra pessoa fala, eu só durmo depois de ver o vídeo de hoje do Ode Casas. Isso me emociona muito, porque é muito difícil para muitas pessoas o que está acontecendo. É afetivamente muito difícil. É também uma resposta do que a arte é capaz de fazer, do que a música é capaz de fazer na vida das pessoas. Nós vivemos hoje um governo, que vocês devem saber, mas que descrena a arte de uma forma total, desqualifica a arte em todas as suas oportunidades. Então, é também uma resposta política fazer um projeto como esse, no sentido de mostrar para as pessoas como seria muito mais difícil você passar por uma situação como essa, sem a literatura, sem o cinema, sem a música, sem contato afetivo, com nenhuma expressão artística que faça com que você atravesse esse momento com alguma elevação, com alguma coisa que organize você emocionalmente. Então, esse trabalho passou a virar um trabalho para mim. É um trabalho não remunerado, absolutamente. Ele é totalmente gratuito, porque ele precisa ser. Ele é feito para... É um oferecimento meu e das pessoas que fazem comigo. Mas nós temos esse problema, dizer. De alguma forma, os músicos vão ter que arrumar... De alguma forma, os músicos vão ter que encontrar uma maneira de receber por trabalhos, de alguma maneira. Não é o O de Casas, mas alguma coisa vai ter que acontecer. Isso leva-me aqui à segunda parte da conversa, Mônica. Já queria só fazer um parênteses, que é que tem aqui muitos comentários a dizer bem do O de Casas, com muitos corações. Estou fã, todos os dias vou ouvir a novidade. Que maravilha! Já estou. E depois, queria passar aqui para a segunda parte da nossa conversa, que é especialmente... Uma das coisas que motivou estas conversas foi perceber esta questão dos conteúdos que estão online e que a Mônica está a fazer e que tantos outros artistas começaram, porque generosamente era uma maneira das pessoas lidarem com esta situação horrível de estar confinada em casa. e que agora é preciso repensar totalmente, porque não é só de likes e shares que as pessoas vivem, não é exatamente uma moeda. E por isso, este momento, se nós já olhávamos com atenção para a maneira como trabalhávamos e como vivíamos, agora fazemos com ainda mais atenção, porque as coisas como que nós conhecíamos não estão garantidas. E por isso, passamos aqui para uma segunda parte da conversa em que eu queria perguntar-vos quais serão as consequências deste momento na música e na arquitetura, que é todo o mundo que gostava que pudéssemos explorar aqui. Manel, podemos começar por si outra vez? Ups! Vamos a ver. A nossa... É evidente que a nossa condição nesta alteração não é tão radical. No entanto, a arquitetura vive aqui um momento muito forte de apreensão, de alteração. Se nós pensarmos nos últimos anos, as coisas se tornavam naturais. Nós, havia um lado do mundo virtual que ganhava força, portanto, digamos, um espaço virtual que na vida de todos nós ganhou muita força, portanto, todos nós reduzimos o tamanho dos nossos arrumos, não é? No sentido em que os livros passavam-se virtuais, os filmes passavam-se virtuais, a música passava-se virtual. De alguma maneira, reduzimos o espaço físico e passamos a ter um segundo espaço físico virtual. E isso tornou-se claro para a gente. É uma tendência que nós tínhamos nos últimos anos, que, digamos, que este momento, este momento sendo-se uma espécie de momento extraordinário, extraordinário no sentido, não no sentido positivo, extraordinário no sentido de não ser natural, não ordinário, não é? Portanto, este momento não ordinário que nós temos, esta espécie de momento histórico que nós estamos a viver, tornou claro essa tendência. Portanto, todos nós passámos, de alguma maneira, a aceitar coisas de uma forma natural que, de alguma maneira, já existiam, já tínhamos, não é? Mas que passaram a ser o convencional da nossa vida. Para nós, este lado informático da nossa vida, ou este lado virtual da nossa vida, passou a ser uma presença muito mais natural. portanto, isto, digamos, uma tendência que vinha a ser acompanhada e, de repente, se torna mais clara. Mas, ao mesmo tempo que nós tínhamos essa tendência, nos últimos anos, nós tínhamos vindo a falar cada vez mais do espaço coletivo e não do espaço privado. Portanto, nós, esta ideia, que é uma ideia muito bonita, não é? A vida do coletivo, a vida do espaço de todos, a vida do espaço democrático, que é a cidade, que é o espaço de todos nós, que era central. E tornou-se, de alguma maneira, na reflexão sobre o espaço, o grande tema da vida urbana e da arquitetura. O que acontece hoje que nos altera a nossa condição é que nós, pela primeira vez, historicamente, historicamente, digamos, neste arco de tempo que nós conhecemos, não é? Pela primeira vez, nós somos obrigados a pensar no espaço privado. Portanto, nós, pela primeira vez, dizemos, eu não estou só preocupado com o espaço público, porque o espaço público pode não me ser acessível. Eu posso ter que viver no espaço privado. Nós, hoje, não sabemos se vamos ter que voltar a viver no espaço privado, nós não sabemos quão importante vai ser, novamente, o espaço privado, mas sabemos que, pela primeira vez, e isso não volta atrás, nós fomos chamados a viver em espaço privado. Portanto, na verdade, a refletir sobre a qualidade do espaço privado. Ao contrário, de um arco que nós pensávamos, quer dizer, eu posso diminuir a ideia do espaço privado, substituir a ideia do espaço privado por um espaço muito virtual e depois, na verdade, foco no espaço comum, que é uma ideia democrática e até muito bela, não é? Portanto, a ideia de diminuir a presença nas nossas vidas do espaço privado e aumentar a presença do espaço comum. Só que, este confinamento, o que altera é que diz, isso pode não ser verdade. Pode não ser verdade, é o que pode acontecer, é que dos nós de um momento para o outro podemos ser chamados a viver em espaço na verdade privado. E, portanto, isto põe uma tónica muito grande sobre o que é que nós podemos hoje pedir e falar sobre o espaço privado. e o espaço ao contrário do que nós da maior parte das outras artes ou da maior parte das outras condições da vida humana tem sido cada vez mais normalizado. E todos nós temos essa experiência, não é? Nós sabemos hoje que a cidade quando se estende é feita de uma forma normalizada, não é? Já não seria possível fazer uma moraria, já não seria possível fazer uma malfama, já não seria possível fazer um bairro histórico do porto. Mas, no entanto, nós também sabemos ao mesmo tempo que esses são os bairros que nós gostamos. Essa é a condição de vida que nós gostamos, é essa condição de vida que não é normalizada. Nós percebemos que quando nós regramos a vida nós chegamos de carro a um ponto, a estrada, o passeio tem 3 metros de largura, ou 2 metros e meio de largura, que a estrada permite estacionar no lado, que o meu carro passa sem problemas, se eu tenho uma garagem que não interessa. Porque a vida nós imaginamos que é a vida de alguma maneira normalizada na cidade. Mas não é a vida na cidade que nós queremos. Nós depois queremos o sítio onde o carro não chega, queremos o sítio onde a pessoa não cabe, queremos o sítio que não tem elevador, queremos a escada que é muito pequenina, queremos a janela que é muito profunda, queremos a coisa que nem sequer funciona muito bem. E isso é em relação à cidade. Mas em relação ao espaço privado, que nós temos menos consciência, é a mesma coisa. Nós, na verdade, não queremos viver em sítios em que eu entro num lugar que me distribuo para a sala, para o quarto, para a casa de banho, para a cozinha, e sei que na cozinha posso cozinhar, na sala posso ser televisão, na quarto posso dormir, na casa de banho posso ir à casa de banho. Não é isto que eu quero de uma casa, mas isto é o que nós temos hoje. Portanto, todo o nosso espaço privado, mais que até que o espaço público, tem sido profundamente normalizado. E normalizar é sempre um cercear de liberdades, que é uma condição muito difícil, não é? Portanto, nós estamos a dizer que num tempo em que estando confinados, nós estamos a ser, as nossas liberdades estão a ser cerceadas, nós, na verdade, estamos a cercear por cima de cercear, normalizando, não é? Quer dizer que eu sei que o meu corredor é previsível do seu tamanho porque ele é normalizado. Eu sei que também tem o meu quarto porque ele é normalizado. e isto é uma condição muito limitadora daquilo que nós podemos oferecer como liberdade de vida. E também é muito limitadora porque é evidente que é tão mais normalizada a vida quanto mais apertadas são o cerco da vida, das possibilidades das pessoas, não é? É evidente que as pessoas têm imensas possibilidades, os cercos são muito menores. E isto cria uma nova desigualdade que é muito complicada de aceitar. Portanto, nós também, esta condição extraordinária da nossa vida, desta condição complexa que nós vivemos neste momento, leva-nos a pensar o que é que nós necessitamos para um futuro como liberdade de um espaço. Porque nós vamos ter que voltar a uma altura em que nós medimos os nossos espaços através das nossas necessidades, através do tamanho do nosso corpo, através daquilo que nós precisamos, e não através de um processo burocrático medíocre que determina qual é a nossa forma de viver. Porque nós nunca aceitaríamos nenhuma outra forma de vida, eu nunca aceitaria que me impusessem o que é que eu ouço como música, ou nunca aceitaria que me impusessem o que é que é aquilo que eu devo ler, ou aquilo que eu devo comer, e é muito estranho que me aceite que me seja imposta a maneira como a espacialidade na qual eu tenho que viver. E eu acho que isso é a grande interrogação que se põe pela primeira vez, que não é neste confinamento. Quer dizer, nós pela primeira vez podemos enfrentar uma condição em que o espaço que nós utilizamos pode-nos ser imposto. E isso é uma alteração enorme, não é? Se ele é imposto, então nós verdadeiramente temos que pensar como é que vamos reagir a essa impulsão. O resto, acho que são processos que o senhor dizem-me cadear e que, na verdade, aqui estão a encontrar o seu, digamos, o seu resultado, mas no sentido da continuidade, direita. Este agora, este sim, é uma alteração sobre a qual nós temos mesmo que refletir para ofertar. E queria fazer uma pergunta também relacionada com o que disse, que é, tal como qualquer pessoa que não tenha, não precisa ter uma educação sobre a cozinha, diz o que é que quer ou não quer comer, não estou de acordo com porem este prato à frente, como é que nós podemos desenvolver este lado crítico nas pessoas que não nasceu nelas ainda um olhar crítico sobre a maneira como vivem? Será que nós, arquitetos, podemos ter este, dar algum contributo para não sermos só nós a pensar como é que podemos melhorar, mas darmos os instrumentos para as pessoas pensarem um sobre isso? Eu acho que em relação à arquitetura há uma enorme confusão. A arquitetura é uma arte, não é? Não é porque a pessoa, se compararmos à poesia, não é porque eu escrevo que faz poesia, não é porque eu construo que faça arquitetura. Mas ao mesmo tempo que isto é verdade, há uma coisa muito bonita na arquitetura, que a arquitetura é uma coisa que nós perdemos, mas é uma coisa muito natural. O habitat, a nossa casa, são coisas muito naturais. a maior parte das pessoas, quase todas as pessoas, é capaz de descobrir como é que vive, ou como é que gostaria de viver, ou como é que se encontrava bem, espacialmente. É capaz de não saber dizer com grandes palavras, é capaz de não dizer, não saber dizer, não saber teorizar sobre a maneira como se poderia encontrar a sua casa. Mas eu acho que ela encontra claramente o que é que ela pensa e o que é que é habitar. Eu, para cozinhar, para sobreviver aqui em casa sozinho, vou ali e faço, eu só sei fazer uns esparguetes, mas faço para os miúdos uns esparguetes umas coisas normais. Não preciso teorizar sobre a cozinha, não preciso ser um erudito da cozinha, não precisa saber a história da cozinha, que saberia e seria outra coisa se o soubesse fazer, não é? Mas não o sei fazer, mas sou capaz de ser um esparguete para os miúdos, quer o que seja. E eu acho que isso é a coisa mais importante que há em relação à arquitetura. As pessoas, na verdade, sabem o que é habitar. Eu tenho uma uma das experiências que eu tenho mais, gosto mais da minha aprendizagem é quando nós éramos um grupo de miúdos em Sesimbra, na praia, e tínhamos todos 12, 13, 14 anos, não sei, é assim um grupo com essa quantidade e o banheiro pediu-nos ajuda para construir a casa dele, para cartar os pijolos, entende-se, não é? E nós fomos todos a cartar os pijolos e eu lembro-me na altura de perguntar-lhe, mas como é que é a casa? E ele disse, então, tem uma porta e um corredor, depois tem umas portas que vão dando para cada um dos espaços e cada espaço tem uma janela na ponta. Eu pensei, isto é a descrição de uma casa. Isto é, na verdade, a descrição de uma casa. Portanto, ele sabia perfeitamente o que era uma casa. Ele não precisava que ninguém explicasse o que é que é uma casa. E nós esquecemos disso, nós sabemos muito bem o que é, porque é uma coisa que temos um estar muito próximo. O que nós não precisamos saber é das leis destas coisas. Porque é uma coisa tão natural que nós podemos encontrar a verdade nestas coisas. Tal como este banheiro encontrava a verdade na construção da sua casa, nós ajudámos a captar os pijolos e os outros materiais para ele fazer a casa, as pessoas conseguem encontrar uma verdade na maneira como querem viver. E isso é tão verdade que nós vemos estas casas normalizadas e são muito menos interessantes do que a ideia de uma arquitetura popular em que as pessoas pela sua experiência de vida foram sumando a construção dos seus próprios espaços. Que têm essa condição que responderam com a sua vida, com a sua fisicalidade, mas também com a sua cultura mais popular, mais erudita, a uma necessidade de uma resposta. E nós hoje tendemos numa coisa tão importante como a relação que nós temos espacial, tendemos a perder isso e a trocá-lo por uma simples normalização. Coisa que nós aceitamos na arquitetura, como o ar mais banal da vida, podemos viver em espaços completamente convencionais, mas nunca aceitaríamos na cozinha que nos dissessem o que é que a gente podia comer ou não comer, ou não aceitaríamos na música se nos dissessem o que é que podíamos ouvir ou não ouvir, ou não aceitaríamos na literatura se nos dissessem o que é que podíamos ler, mas na arquitetura isso, na verdade, ficou assim uma espécie de condição de uma enorme banalidade. E eu acho que estes momentos em que, de alguma maneira, a qualidade do espaço influi de uma forma muito direta na qualidade da vida que as pessoas têm neste tempo, essa questão volta-se a colocar como uma questão central. Queria só aqui para fechar este tema, só responder, se o Manuel pudesse responder a esta pergunta, que diz e quando não existe um cliente concreto, como, por exemplo, num edifício de habitação multifamiliar, como é que podemos transportar estas necessidades específicas de cada um das experiências individuais? Isso é uma condição interessante, porque é evidente quando nós falamos de uma condição não específica e podemos dizer de que maneira há essa ideia de liberdade, como é que nós podemos responder. Mas eu acho que há uma coisa, tudo isto são coisas que nós temos que pensar, não é? Não há uma resposta, aliás, em arquitetura há uma coisa muito importante que é que não há uma resposta. Nós colocamos perguntas, não é? E o que é interessante na nossa vida como arquiteto é colocar perguntas. Mas, por exemplo, há uma coisa muito bonita quando nós pensamos, por exemplo, no espaço Pombalino. Quando nós pensamos no espaço Pombalino, que são uma série de espaços mais ou menos quadrados, mais ou menos iguais, que vão fazendo uma especialidade, nós temos, quando utilizamos esses espaços, uma enorme liberdade de apropriação. Eu hoje, aqui é onde durmo, ali à manhã é a minha sala, aqui, não interessa, posso até, entre escolho eu, o que é que é. E essa é a ideia da liberdade, da minha liberdade de apropriação, é uma condição fundamental para a arquitetura. Nós não nos podemos esquecer, que eu para mim tenho, enfim, é uma coisa que alguns discutirão, mas é um assunto que não me interessa sequer discutir, a arquitetura é uma arte. Mas é uma arte, ao contrário das outras artes, não é uma arte acabada, não é? A música é uma arte acabada, uma vez produzida, acabada, ela está acabada. Ou escultura, ou pintura, não é? Então, são obras acabadas. A arquitetura é uma arte que não acaba, está a ficar à espera da vida, não é? E o que é interessante na arquitetura, onde a arquitetura verdadeiramente é interessante, é ela esperar pela vida e a vida que a completa é uma feita também por aqueles que a usam, um contributo. e portanto uma nova layer, um novo layer de liberdade por cima da arquitetura que é uma arte de suporte, não é? Que é uma coisa que suporta outras coisas. E essa condição nós precisamos de entregar às pessoas, ou seja, nós temos que entregar às pessoas uma liberdade delas usarem a arquitetura. Nós não podemos dizer a arquitetura não pode ser determinista, não pode ser limitadora, tem que ser o contrário, tem que ser possibilitadora, tem que ser libertadora. E essa condição é uma condição fundamental. E isto não tem a ver com necessariamente o tamanho ou a riqueza, os dois casos extremos que eu acho muito bonitos como histórias, é por um lado a descrição da casa do que no Leopardo o velho príncipe de Lampedusa fazia, e o velho príncipe dizia ao seu sorrinho, dizia casa que é casa não reconhece todas as divisões, esta ideia de que a pessoa não pode conhecer tudo e tudo tem que haver a possibilidade da exploração para a casa ganhar esse sentido. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, o Cisa quando fez as habitações sociais em Évora, que é um projeto extraordinário, quando fez a habitação social ele dizia todos os passos que eu faço respondem a uma função. O que é que eu posso dar às pessoas? Ele no fundo alarga o corredor e diz quando eu alargo o corredor, isto que é uma coisa também funcional que é o corredor, este corredor passa a poder ser o sítio onde se pinta, que se faz mecânica, que se costura, cada pessoa encontra o seu momento. E este momento de encontrar a liberdade da arquitetura nesta experiência do CIS ou em tantas outras experiências é fundamental. Porque a arquitetura tem de facto que ter essa direção, possibilitar e não induzir. Tem que permitir e não obrigar. E isso é uma condição que nós num momento como este em que nós percebemos que estamos já obrigados a um lugar limitado, se esse lugar limitado nos permitir é muito diferente que esse lado que nós somos obrigados nos obrigar. E isso acho que é talvez neste momento a coisa que pela primeira vez nós neste tempo que era migrarmos da importância do espaço privado para o espaço público voltámos de facto ao espaço privado e voltámos a ter a necessidade de nele investir. E isso vai ser uma alteração grande se como então das outras críticas nós não nos esquecermos de tudo o que passou mas se não nos esquecermos é uma condição que nós vamos ter verdadeiramente que refletir. Obrigada, Manuel. E queria saltar aqui para o outro universo, o universo da música tão diferente acho que é engraçado perceber os pontos em comum que se calhar são muito poucos neste momento mas o que é que vai mudar, Mónica? uma vez que já vinhamos de um questionar sobre a música digital os conteúdos que estão disponíveis em streaming e os CDs que se deixam de comprar e agora em que isso está a acontecer ainda mais com a música ao vivo a toda hora sem ser paga como é que vai ser? Eu acho que nós seremos obrigados a talvez ter uma postura em relação a isso de organização e de cobrança de normalização é talvez o contrário é porque o que acontece na música que é muito injusta é que o gerador de conteúdo é quem menos recebe a música passou assim quer dizer uma coisa como essa que ela não é nada um iPod ele é um segurador de um peso de papel se não houver música dentro dele ele não é nada ele segura a porta ele não serve para nada se não houver o compositor e o músico gerando o conteúdo que vai estar dentro dele o streaming não é nada se não houver música para ele divulgar e nós não achamos ainda o equilíbrio entre a remuneração do autor desse conteúdo e a remuneração do disponibilizador desse conteúdo isso ainda é absolutamente injusto para o criador do conteúdo para o músico é injusto para o compositor então é para lá de injusto então isso é uma coisa que depende de uma pressão talvez uma pressão política uma pressão jurídica dos músicos dos artistas para que isso seja normalizado de uma forma mais justa e eu acho que dentro dessa situação isso se faz ainda mais urgente porque não adianta todo mundo dentro de casa sem muito muito triste muito agoniado muito aflito então vou ouvir música e ouve música ouve música no streaming e o músico não recebe quase nada do processo está errado então de alguma forma isso é um lado acho que vai ser necessário mais do que nunca e é muito difícil muito difícil mas é é uma questão urgente que que se que se equilibre essas coisas de um outro lado eu acho que vai haver talvez já se pensa sobre isso uma situação intermediária assim que as pessoas puderem conviver socialmente pelo menos em uma pequena escala os músicos que são poucas pessoas possam se encontrar num espaço com uma uma equipamentos com uma coisa técnica que faça com que eles possam realizar um bom concerto e isso ser disponibilizado ainda virtualmente mas com pagamento de ingresso isso talvez seja um momento anterior a abertura total porque acredito que as pessoas vão ter resistência em irem aos concertos e como público ficarem próximas umas das outras então é possível que os músicos se encontrem e ofereçam espetáculos feitos devidamente em condições artísticas de conforto e técnicas e isso seja oferecido para o público via via internet isso é uma possibilidade que já já se fala sobre ela mas nós aqui no Brasil ainda estamos no estado anterior o ideal é que nem os músicos se encontrem é que ninguém se encontre todo mundo quietinho em casa mas acredito que isso é uma coisa que fatalmente vai acontecer e tem as lives que são um fenômeno que agora acontece o tempo inteiro tem um amigo que diz eu tenho medo de abrir a geladeira refrigerador e ter uma live lá dentro tudo é live o tempo inteiro é live e isso é a live tem um lado interessante de você entrar dentro da casa do artista de você ver o artista trabalhando na casa dele olha a parede é assim tem aquela planta a roupa tem um lado big brother assim é um lado de você de você assistir é um reality show da casa do artista mas isso é um limitador muito grande do que a gente pode oferecer na música por exemplo o Ode Casas é uma delícia de fazer mas não tem microfone não tem equalização de som não tem tratamento de luz é muito gostoso é legal mas tem coisas que a gente precisa fazer dentro de uma estrutura técnica que faça com que a gente ofereça aquela música de uma forma em que ela seja o melhor possível em que haja uma concentração total para que aquela música seja recebida de uma maneira diferente de ser olha aquela janela da casa da Mônica olha passou o filho dela correndo ali isso não são condições exatamente da música viver da maneira eu sinto muita saudade do meu microfone eu sinto muita saudade de ter um tratamento detalhado do som da minha voz isso são coisas que fazem com que eu possa cantar melhor mais coisas me aventurar mais profundamente na música e isso eu sinto muita falta então se o futuro for viver de lives eu sinto um empobrecimento nisso acho que ganha-se algumas coisas mas perde-se muitas outras que eu tenho saudades eu gostaria de voltar a ter condições de trabalho que deixam uma música melhor mais bem feita mais melhor melhor ofertada mais melhor melhor ofertada as pessoas que querem ouvir a música eu sinto isso mas acho que é um momento talvez seja interessante entender isso assim que nessa hora não dá mais para protelar a discussão sobre a remuneração dos artistas que criam o conteúdo que vai alimentar o streaming e essas mídias digitais é hora de se falar sobre isso é hora de se falar sobre muitas coisas inclusive isso há aqui um comentário que diz que o problema é que a revolução tecnológica foi muito rápida e não deu tempo aos artistas etc para encontrarem a tal solução alternativa que permita pagar aos autores passa-se o mesmo por jornais eu não acho não eu acho que o que acontece é que as pessoas que as organizações que criaram esses dispositivos todos tem melhores advogados do que os músicos eu acho que muito pelo contrário antigamente se contabilizava um número de 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 fonogramas que eram por exemplo numa rádio com uma música tocada isso era contabilizado pessoalmente através de uma lista e a pessoa tinha que contar ou então ela fazia uma conta por amostragem ah determinado artista toca mais então portanto ele corresponde a uma porcentagem maior na distribuição de royalties isso era feito assim agora não há desculpa num ambiente virtual digital qualquer escuta de uma música é contabilizada imediatamente em qualquer lugar você tem o cálculo exato de quantas vezes essa música foi tocada quantas vezes ela foi ela foi comprada via download isso é um cálculo exato então eu acho que é uma questão jurídica eu acho que os músicos não se organizam da forma como os produtores dessas mídias isso é muito claro pra mim e tem músicos que falam nesse momento é mais interessante pra mim que seja disponibilizado gratuitamente pra conhecerem o meu trabalho e aí tem um outro músico do lado falando mas aí tem uma oferta gratuita enquanto que eu preciso vender isso pra viver essa diferença de posicionamento da produção ela cria esses esses vácuos por onde atravessa essa política totalmente errada de distribuição do valor desse trabalho resposta ao seu comentário está a dizer a falar da pirataria também que infelizmente ah isso sim isso com certeza tirar músicas do youtube mas e mesmo em relação a esta questão dos lives que é será que os próprios artistas deviam falar tentar organizar uma um acordo entre todos em que dizem que não disponibilizam lives ou pelo menos com o excesso que tem havido para não acontecer isto para não haver uma liberdade total e de repente ninguém vai querer pagar por algum conteúdo porque metade deles são grátis portanto porque é que eu hei de pagar agora o outro então já é uma situação utópica hipotética e praticamente impossível que todos os músicos entrem num acordo sobre qualquer coisa são são porque são são momentos de carreira muito diferentes então todos fazem música mas como eu disse tem alguém que está começando e essa é a via importante de divulgação daquele trabalho se não for assim ninguém vai pagar para ver porque ninguém conhece ainda então isso é uma situação impossível você normalizar é impossível que seja unânime o posicionamento isso eu acho que não vai acontecer é muito difícil essa resposta ninguém tem estão todos a resposta é que vale milhões como é que solução será será encontrada para isso nós não sabemos eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse através de alguma de alguma alguma plataforma fazer um uma live ou uma apresentação com alguns músicos juntos que não seja live que seja até gravada e depois disponibilizada via venda de ingressos online isso seria uma coisa legal isso seria uma coisa que já começam a aparecer difícil que não é que não é difícil e que é justa né mas eu não sei eu acho que vai vai existir muito muita oferta de lives por todo esse 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 tempo a gente aqui só fez uma única que foi via sesc e que foi uma live remunerada e aí a gente resolveu fazer é muito complicado não é uma situação não é para todo mundo quer dizer não tem não existe um número tão grande assim de patrocinadores de lives que remunerem tantos músicos assim então é muito complicado não sei responder e porque acaba quem consegue sobreviver melhor a este tipo já são as pessoas que têm mais é natural exatamente esperemos então que seja um momento de de chegar a conclusões que temos andado a pensar e ironicamente de alguma maneira vamos acabar esta conversa pedindo à Mónica que cante um bocadinho apesar de não ser totalmente um evento livre porque pedimos às pessoas para contribuir pelo conteúdo que estão a ver com este elenco de luxo e por isso acabamos assim o que é que a Mónica decidiu cantar e apresentar eu vou cantar uma música que é um pouco ela fala sobre o espaço sobre o espaço físico sobre ela chama Minha Palhoça a Palhoça vocês sabem o que é uma palhoça? sabem o que é? tem que explicar para todo mundo é uma palhoça é uma é uma casinha é uma casa popular é uma casa é uma casa rústica e popular ela chama Minha Palhoça de um compositor chamado J. Cascado vou tocar com o meu instrumento se você quisesse morar na minha palhoça lá tem troça se faz boça fica lá na roça a beira do rio e a chão e a noite tem o rio uma roseira cobra a bonda da varanda e ao pão pé da madrugada vem a passar abençoar nossa união tem um cavalo que eu comprei em Pernambuque não estranha a pista tem jornal lá tem revista uma Kodak para tirar nossa fotografia lá tem retrato todo dia um papagaio que eu mandei em Piso Pará um aparelho de rádio batata e um violão que diz se você quisesse morar na minha palhoça lá tem troça se faz boça fica lá na roça a beira do rio e a noite tem o rio uma roseira cobre a banda da varanda e ao pão pé da madrugada vinha passará abençoar nossa união tem um pomar que é pequeno uma teteia mesmo uma gracinha e a criação lá tem galinha um roxo e nó que nos acorda lá no ano e do céu isso é verdade pode ter a patativa quando canta faz chorar há uma fonte na encosta do monte a cantar chuá chuá há uma fonte na encosta do monte a cantar chuá chuá que linda Mónica muito obrigada obrigada a vocês Manuel Mónica agradeço mais uma vez uma teteia obrigada querida obrigada por terem estar conosco nesta primeira conversa do Eu Cato Lá agradeço também a todos os que assistiram à conversa volto a deixar o pedido fazer uma contribuição no nosso site a tempo.prt com a convicção de que o trabalho dos artistas não pode deixar de ser pago especialmente destes elencos incríveis e convido-vos a assistirem à próxima conversa do ciclo que é já quinta-feira às 21h45 com outros convidados desta vez Luísa Sobral e Carlos T obrigada e até quinta e nós continuamos muito obrigado hello